Ok, só fugiu os dois malandres aí. Quem sabe na próxima que ele bater ele não morra de vez agora. Ou ele morre pra atenção por não ter povoado também, pode acontecer. O Brettoni quer paz, não vai ter paz não. Ah, mas a máquina contra a paz é assim mesmo tio, não tem jeito velho. Eu odeio esse negócio, as vezes o cara tá lá com um povoado pequeno com 5 exércitos. Fala mano, para né? Você quer enganar quem? Mas o Great Book of Grudges... ... resta completo. ... e o Cabo do Esqueleto Arqueiro. E agora vamos colocar aqui... Uh, aqui eu vou poder recrutar os Espingardeira. Você não é ele. Você não é ele. Você não é ele. Vamos para a Skeg. Depois daqui eu só vou subir direto para... ... a Morath. ... passando das águas serem com o Senhor. ... e a Ana. Vem pra cá, Nagash. Você vai subir para pegar essa alta sentinela. Atacem na caia aí. Alô, Nathan. Boa noite, bom descanso. Pegar reforço na gacha aqui? Ah, velho. Criado, velho. Criado, filho. Criado, filho. Assista, atendem-se. O que vamos colocar pra você, velho? Como é isso que reduzir o tempo de recuperação pra todo mundo? Se levante, o rei da desmorte comando em você. Venha até mim. Então todos os dedos do exército, quando forem mortas, elas irão ser feridas ao invés de serem mortas. Não sei se isso conta pra andar de normal ou é só pra herói. É, só herói, tá. Tempo de recuperação de ferimentos menos 2 pra toda facção. Isso é bom. Vou colocar esse daqui. Punch. Pode colocar o ponto automático, que ainda tem muito segredo de você. Crel. Where is Crel? Será que vai dar pra libertar a facção do Ramangorch aqui? Mesmo sem estar com o mod, porque ele é uma facção principal. Ah, infelizmente não. Que tristeza. O que é isso aqui? Clareira... Dessecrente é tipo apodrecida, né? Esse bosque foi profanado, na verdade. Esse bosque foi profanado por vampiros há muito tempo. Imaculado pela pérfida corrupção deles. Ainda gerada mais 200, crescimento mais 25 na província local. Corrupção vampírica mais 1. Líder dos recrutos mais 1. Provações de carne e saia da cripta. E mais 4 pra zumbis. As portas são as portas são as portas são as portas. Pode ser para a galera da maldição aqui. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Deixar com eles, vai. Já que é inadequado para mim mesmo. Pansylvanias, português. Estão movendo! Sim, o Neferata era certo! Estão movendo! Tudo o mundo está acabando na nossa volta, não tem problema, vamos fazer uma guerra civil! Estão movendo! Estão movendo! Pegue-os! Eu sou um pirata. Claro que você pode confiar em mim, e você pode me ajudar. Nós somos uma forma de avião! Cota, isso é cota. Estão movendo! Eu vou ser tão poderoso! Então, vá! Você é um inimigo, astro! Estão movendo! Estão movendo! Estão movendo! Estão movendo! Estão movendo! Os inimigosikum por onde perto da sua energia tem segurança seráznado! Estão movendo! Estão imprtionada! Este inimigo! O que? Pronto. O que você quer? Marcha! A final, feche as tomas. Ou o dorme brilha. Isto deveria ser importante. Faça o sangue. O rei da escuridão. O mundo morrerá em sangue. Põe sua horda, level 4. Traga-me a flesha para a obra. Põe-me. Minha will será feita. Legões, marcha! Fie-me com a sangue! Minha alma, engorda! Minha mestre vai voltar. Minha mestre vai voltar. Minha mestre... Minha mestre... Nectarra será morto! Nectarra será morto! Se eu tiver uma guarnição decente, dá até pra tentar defender dele. Com 8 não dá pra derrotar 2 stack. Vagamundos, vamos ajudar. O Imperador dos Homens. Antes da sua derrota, Vlad von Karsten tinha como prêmio máximo o seu trono do Império dos Homens. Agora é hora de coletá-lo mais uma vez. Relação diplomática do mais 33 com o Império. Chance de sucesso de emboscada mais 10%. Crescimento da horda mais 3 para todos os exércitos. Ganhamos acesso agora aos Crossbowl Servo e aos Espingardeiros Servos. Vamos colocar agora... Pode ser esse aqui, perto do Krell, o herói. Coloca ele no exército do Necromancer que tá lá. Tem por aqui, pra gente ganhar tempo. E aí desembarca aqui. Vou fazer o ritual de você não tomar atrição. Também aproveito e coloco muralha nos meus povoados. Pra atrapalhar um pouco a vida do Gríngor. Crescimento. Os espíritos concordam. Sim, você será recompensado. Então tá bom. O Nehekara se levanta das sandas. Eu o vejo. Eles me desafiam. A guerra... Para o Nehekara. Eles vão servir. Trata-me quando zombi. Tudo é bom! Crel vem para cá Neferata Vamos para Old Bad Está com 20 seres humanos aí O que? Sim 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 A verdadeira poder Vamos lá, servidores Você vai ficar aí mesmo? Aqui O full tag do cara está aqui O que? 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 Você me deu para um o Wazwik? O que? O que? Espere agora Agora! Corte-me antes de mim! Me apresenta como seu Senhor! Seu Madruga, deixa eu trocar uma galera sua aqui. Aproveitar que a gente tá esperando ainda chegar o momento. Pronto, esse aqui vai ser melhor. Esse aqui já tá ótimo. Esse aqui já tá ótimo. Nos mova! Estou chegando, Moraf! Os grandes salões de Nagashizar. A carcaça de Nagash é como uma fonte de energias necromânticas. Até o mais malvado dos esqueletos é protegido pelo poder dela, como se fosse de aço. Ainda gerada mais 450, corrupção vampírica mais 50 na região local. Resistência física 5% para todos os exércitos. Reativação menos 20% para todos os exércitos. Incluso para reanimar mortos, menos 20%. Maravilha. Aumentar aqui a capacidade de esfingir guerra. Tirar esse aqui por causa da outra depois. A selva... A selva. Ok, é isso. Ok! ... Caiu na bait... ... uma bait baitada... ... uma facção da Silostra que está viva ainda? Vou ter se chamada em vassala antes que ela morra... ... esqueci total que ela existe... ... o primeiro jogo ficou extremamente barato... ... quando tem sale aí... ... quando tem sale aí... ... menos de R$ 50,00 hoje em dia eu acho... ... ... e agora eu vou ter uma cantadora de ópera... ... para me servir... ... e eu vou nem pedir dinheiro para você... ... só pega uma cor comercial aí para você... ... sobreviver... ... ela já estava quase nas últimas... ... já sendo atacada por todo mundo. ... 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 Ele vai ser muito mais forte que você. Exército digno de Nagashi, né velho? Se não, pra que estamos jogando campanha? Vou pegar mais um ainda. Mano, olha todo o equipamento local que eu tenho. E esse último aqui. Esse último slot. Um astro gigante. Eu gosto de astro gigantes. Acho eles muito style. Uma dúvida, aquela emboscada dos ratos que você cai mesmo sem andar nela é porque você está em marcha forçada ou é a mecânica deles? É a mecânica deles. Eles atacam, eles andam normal. E esse andar deles, quando eles atacam, eles têm chance de buscar. Eu vou botar um pontinho aqui, vai pra buffar. Se bem que o astro gigante não está aparecendo a foto dele aqui. Estranho. Era pra estar. Então eu não vou colocar aí não. Vou colocar aqui. É, se você andar em acampamento, você reduz a chance de emboscada em 75%. Acho que é 75%, depende da facção. Não sei se é lei pra todos, o mesmo valor. Não sei se é lei pra todos, o mesmo valor. Vai ser uma briga de corrupção do caos e corrupção dos vampiros. Quando essa invasão finalmente chegar, vai ser uma loucura. Agora? Você tenta! Você tenta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para a batalha para o de Criador! Nós temos que fazer isso esta vez. Eu posso tomar seu advogado. O que é isso? Que eu tenho que morar também! Essa noite! Basta eles! Basta eles! Realmente? Temos que morrer! Os Espíritos concluem! Os Espíritos concluem! Minha vontade será feita! Para a batalha para o de Criador! Para a batalha para o de Criador! Encontre meu Haren. Eu tive que crescer! Já que ele se torna um problema de novo. Agora, Complei, agora! De Von Garstein, sim! Eu sou Vlad! Boa É você, se está bom Eu estou pronto Eu estou pronto Sim, Arch Nicolás Próximo turno é nóis, hein, Arca? Se prepara. Se prepara que a coisa vai ficar feia. Ok. Passamos. Deixa eu ouvir um áudio rapidão enquanto passa o turno. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tava ouvindo um áudio que não deu pra falar antes, mas eu só queria parabenizar o Gwarfang, que atacou um monte de chifre Squiggy com um exército que só tinha Squiggy. Parabéns pra ele. Tchau, tchau. 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 Coloca esse daqui para dar terror nos caras. Agora, venha vindo para cá agora. Lançar o foco, forte. Pronto. A escuridão vem. O sentimento dele é forte. Agora, em breve eu vou ser todo poderoso. Traga tudo para mim. Este é o meu trono pronto. Para as escuridões. Traga tudo para mim. Eu quero começar o Diablo 3 logo. Eu acho o 2 muito datado para mim. Até o remaster. O jogo é meio travadinho. Não gosto. O 3 eu achava lindo. Para as escuridões. O que estamos esperando? Para as escuridões. 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 Não, não. Para as escuridões. É muita gente. Quanto povoado você tem, amiguinho? Dois. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos salvar o nó de novo. Mas eu provavelmente vou jogar de monge, porque eu joguei o comecinho dele com monge até o level 10, que era a versão grátis, mas eu quero jogar agora o jogo inteiro. Acho legal os efeitos de porradão do monge. Já que minha runa de divinity de monge praticamente morreu. Ai que destreza, pareceu muito legal a classe. Tá viva ainda essa desgraça? Controlei os oito povoados, fizemos aqui. Com a grande ressurreição completada, a grande pirâmide se levanta aos céus. As legões de Nagashi se espalham para as areias de Nehekara. Mas ainda há uma tarefa para perseguir, a divindade. E qual a melhor fonte de divindade do que roubar a força dos lugares de adoração e poder? Derruba esses deuses falsos de seus tronos. Reclame os locais antigos de magia negra e estabeleça a si mesmo como o deus da morte. Ainda há uma tarefa para as areias de nehekara e estabeleça a si mesmo como o deus da morte. Mas aí dá para o cem, amigo. Porque eu ainda tenho sete turnos de atenção em você, se você não atacar logo. Mano, deixa eu ver se eu vou colocar uma coisa no seu exército, porque... Seria bom. Eu acho que o seu exército tem muita cavalaria. E se for para escolher, eu prefiro ficar cavaleiro de necrópole. Que são antigrandes. Cavaleiro aqui não é antigrande nem antifantaria, então... É meio complicado. Pega aí para você... Uma necrosfinge. Ah, o monge é muito estiloso, né tio? Bárbara também lembra que era legal, eu vi um cara jogando de Bárbara uma vez. Você. Tudo morre. Necropolis se espera. Eu vou botar qualquer que interfere. Eu sonho de abrigar seu carcass... Eu sonho de abrigar seu carcass... ...mão do próximo montanã. Pelo visto vamos começar a brigar com os dragões agora. Pelo visto vamos começar a brigar com os dragões agora. A necromantia é roubada em todo o diabo, né velho? Não foi diferente quando lançou o 4. Acabar. A WANTS. . . . . . Pelo menos. Sim, ele será! Você não é bem-vindo aqui! Destrui-los! A Hekara será minha! Pegue tudo! O Mestre! A Dynastia reina o Supremo! Invite-me! Mestre os Chariotes! E o Mestre Kone достаточно! Você ainda está! A Thalia é minha única. Essa é a minha ordem. E a parte ruim é que também é um inimigo a menos pro caos. Essa é a minha ordem. Sim, feche as tomas. Eu relico a oportunidade. Eu nunca sofro. Não dá, né? 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 A maior dinastia. Você puder. Acredito por agora. Sim. Isso deve ser importante. Isso deve ser importante. Isso deve ser importante. Destruirá-los. Eles vão servir. O mundo vai se derrubar em sangue. O mundo vai se derrubar em sangue. O mundo vai se derrubar em sangue. Se não tinha esses heróis lendários, óbvio. E na época, quando você clicar para assassinar um personagem, você realmente assassinava um personagem. Então, meu... aquele seu senhor level 19 que está prestes a ficar imortal, do nada, ele sumiu. Ué, como assim? Aí você vai olhar onde ele está e tem oito heróis em volta dele tentando assassinar ele todo turno. É um inferno, velho. Que os deuses me protejam nesse turno que vai vir agora Tem que segurar a cidade lá Com arca O cara vai atacar a gente aqui Morreu Você não é tão bom assim Não adianta É um fracassado Glangro a gente está vivendo de migalhas Vamos ver a hora de matar ele também para assumir esse monte de exército Percebidação, boa Esse exército full squigg aí não dá Ok Ok Sifão de Quintex Primordial e mal entendida Casa da feitiçaria Perfeito para um ritual Tagem de reposição de baixo Mais 30% para todos os personagens E habilidade passiva Maldição de Quintex Para todos os personagens Ok Não sei como é que é isso aqui Mas vai afetar quando a gente tiver com a liderança 150% Encalhada em corpo a corpo E vão ganhar também mais 4% de resistência de reposição de baixo Para todos os exércitos E agora a gente liberou esse aqui O começo do fim Só que Esse aqui vai fazer todas as localizações ser atacadas E aí é um pouquinho preocupante Porque primeiro eu preciso repor o exército do arca Para depois a gente atacar a outra galera Eu acho que eu vou lutar para tentar perder o mínimo possível aqui Porque eu vou ter que lutar depois com outro exército seguido Então vamos lá Vamos lá né Não vai ser fácil Pela quantidade de monstros que temos aqui Mas temos a artilharia para pelo menos destruir e artilhar as batalhas deles até chegar perto Aqui é suficiente Mas eu boto fé que o arca e o herói vai fazer uma baguncinha ali neles Começa, pausa Você vai acertar aqui Você aqui Você espera Vou pegar aquela manticora ali Ou melhor, pega o mamute né Para algum motivo que eu desconheço eu estou com a tumba ainda Vindo com o topo que eu usei na guarnição Ah, esse negócio aqui ó Que eu pesquisei agora Então quando a gente entra em corpo a corpo e ativa esse negócio Ok então né E aí E aí Como que tá no nosso povoado a gente tem que poder usar isso daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos morrer! Verdade, vamos morrer! Como é que eu sei? Tô subindo o meu portal, você tá de sacanagem né amigo Tô subindo o meu portal, você tá de sacanagem né? Eu tô aqui do Mammoth Sai dai, sai dai vocês Perderam um escorpião, infelizmente. E aí segurou dois mamutos novamente ali, viu? Ah, meu irmão! Quem é ela? Os Lippomortis vão! Sacrifice-os! Muito bom, persegue o máximo aí agora. Acho que ainda dá para enfrentar o outro ainda. Aí eu vou repor o exército e fazer o ritual lá para todas as localizações serem atacadas. A gente não vai precisar proteger mais nada depois disso. Meu Deus! Tchau! 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 Acho que ele era campeão salteador, ele é guerreiro fímero. Mas que já sumiu. Esse aqui tem 11 ainda. O que? O que?